E agora à tarde, a equipe do Canil da Guarda Civil retirou das ruas mais entorpecentes. Durante um patrulhamento de rotina próxima à antiga Rua 80 do Jardim Morada do Sol, a equipe do Canil da Guarda Civil avistou três indivíduos comercializando drogas. Após a abordagem, os homens, sendo dois deles menores de idade, não ofereceram resistência e foram encaminhados para a delegacia para prestar esclarecimentos. Depois, eles foram liberados. No total, foram apreendidos R$ 13,00 em espécie, além das drogas, 14 papelotes de maconha, 9 porções de crack e 4 pinos de cocaína.